Oi gente, de novo, no mesmo dia que eu estava gravando o vídeo, mas agora o assunto é outro agora. Eu quero falar desse gato. Esse gato aqui... Esse gato aqui, ele tem uma história. Esse gatinho, ele, assim, quando eu morava na outra casa, ele andava pelo telhado. E ele era bem pequeno, ele devia ter alguns meses, não tão pequeno, sabe? E ele, assim, ia lá na casa para comer ração da outra gata, da que faleceu. Ele era safado, ele ia de manhã, ele ia de tarde, ele ia de noite. E ele comia muito, parece que passava fome. Só que me falaram que ele era o gato do vizinho, que é o vizinho, que ele não está nem aí para os gatos, ele tem um monte de gatos. E ele não cuida de nenhum. Antes que ele saia do meu colo, eu quero mostrar alguns detalhes. Ele tem umas manchas, assim, muito diferentes. Gente, ó, parece uma oncinha. E quando eu saio na rua com ele, chama muita atenção. Essas manchinhas dele. Ele me ama. Está com sono. E ele, eu peguei ele. Porque, assim, eu me mudei para cá e aí eu fiquei com uma angústia, eu sonhava com ele. Eu falava, eu tenho que buscar ele. Porque ele vai lá todo dia e, imagina, ele chega lá todo dia e eu não estou lá, né? Aí ainda a outra gata estava viva, a Erza. E aí, eu pensei, vai fazer companhia para a Erza também. E aí, tipo, eu voltei lá para pegar ele. E, tipo, eu sei, ficou uma doida pegar ele. E ele está aí agora. E, assim, agora eu vou castrar ele e tudo. Por enquanto ele não tem, assim, dado problema nenhum, assim, ele não ser castrado. Ele até que está bem tranquilo, até. Acho que ele acostumou. Mas eu vou castrar ele, que é o certo a fazer. Tá. Tá legal. Aí, tipo, essa semana eu comprei um catnip para ele. Cadê? É um catnip que eu vou mostrar para vocês. Não ligue a bagunça. Isso aqui, ó. E ele gostou muito do catnip. Mas agora parece que essa base está perdendo o cheiro, sabe? Então, eu não recomendo comprar isso aqui. Só no primeiro dia ele fica o cheiro, assim, vai ter um cheiro de erva mate, chimarrão. E eu acho melhor comprar o spray. E se vocês não sabem, tipo, o catnip você tem que dar uma vez na semana só para o gato. E... Assim, eu saio passear com ele na rua, boto na coleira. E se eu conseguisse editar esse vídeo, eu colocaria o vídeo do lado. Ou a foto. E aí ele anda comigo na coleira. Eu dou a volta com ele. E todo mundo fica... Nossa, o gato na coleira. Nossa. Ele parece uma oncinha. Não sei o quê. Tipo, fica toda hora um monte de gente perguntando. Daqui a pouco eu saio no jornal. E... Assim, tem... É meu gato terapia, na verdade. Porque quando eu estou, assim, chateada, triste, eu saio com ele. Aí... Brinco com ele. É meu gato terapia. Apesar dele não ser tão colado, assim. Aquele gato de dormir junto com você, sabe? Ele... É... Eu dou o espaço dele. E ele dá o meu espaço. Cada um no seu espaço. Porém, a gente brinca, assim, de manhã cedo. Ele me acorda. Seis da manhã pra brincar. E ele... É um relógio. Seis da manhã, dez da manhã, uma da tarde. É um relógio. Acho que por isso que eles têm aquele... Reloginho nos olhos. É... Por enquanto, é isso. Morcegada. É... E aí...